Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de cuidar do cabelinho, né, que já tá precisando e eu resolvi fazer uma umectação, né, que aliás é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, gente, umectação. Toda vez que eu faço umectação no meu cabelo, né, que tem química de progressiva, ele fica bem mais macio, fica brilhoso, sabe, fica até mais lisinho também, sabe, ele facilita até na hora de você escovar e pranchar os fios, né. E um dos produtos, assim, que eu amo usar de verdade, gente, é esse creme aqui, que na verdade ele é um óleo creme de umectação, super óleos nutritivo da linha SOS Cachos da Salon Line. Ele é basicamente uma junção, né, de óleo vegetal mais um creme desembaraçante, né, que promove uma super nutrição, anti-ressecamento e brilho extrema. Ele também deixa o cabelo sem frizz, tem filtro V, é sem parabenos e é um produto de uso diário. E o mais legal aqui, gente, é que ele tem 12 super óleos nutritivos, são 12 super óleos nutritivos, além de outros extratos também, e é voltado tanto pra cabelos com curvaturas, que eles dizem aqui, né, 3 ABC, 4 BC, quanto outros tipos de cabelos também que queriam fazer uma equitação, como o meu, né, que é um cabelo alisado. Eu até tava dando uma olhadinha na composição, né, porque eles citam alguns óleos aqui na embalagem, mas outros você só consegue identificar se você olhar aqui o nome científico na fórmula, né. Então eu anotei quais são os óleos e os extratos que tem aqui na fórmula, tem óleo de coco, argã, carité, macadâmia, oliva, girassol, algodão, moringa, tem extrato de coco também, extrato de camomila, extrato de aloe vera, extrato de chá verde, extrato de canela, extrato de cálamo e extrato de mirra, ou seja, é um produto super potente, gente, super completo, ele tem muitos óleos e muitos extratos aí pra fazer uma verdadeira, né, nutrição do fio, né, e deixar o fio aí mais macio, brilhoso também. Sem contar o fato de que esses óleos, eles estão dentro de um creme desembaraçante, né, então isso ajuda muito na hora da aplicação, principalmente o meu fio, que ele costuma embaraçar muito, ele costuma até dar nó aqui, se eu não pentear ele todos os dias, direitinho, com calma, então ele ajuda principalmente a desembaraçar também na hora da omectação, que até facilita a lavagem, né. E esse produtinho aqui, ele tem três modos de uso, tá, eles citam que você pode usar como uma omectação normal antes de lavar os fios, né, você aplica, mexe a mexe, enluva os cabelos direitinho ali, deixa agir por pelo menos 30 minutos, ele também pode ser utilizado como uma omectação noturna, né, você faz esse mesmo procedimento aí, mexe a mexe antes de dormir, e coloca uma toquinha no cabelo, alguma coisinha assim pra proteger, dorme e pode retirar o produto pela manhã. Ou você pode utilizar ele como um booster da sua máscara de hidratação, né, o que que é isso? Ele vai turbinar, né, intensificar a sua máscara de hidratação, então você pode colocar um pouquinho desse óleo creme aqui dentro da sua máscara de omectação, e aplicar ela normalmente ali, como você aplica na intervalo entre o shampoo e o condicionador, e retirar o produto normalmente. Mas agora que eu já falei bastante sobre ele, né, a gente vai pra melhor parte, que é a parte da aplicação da omectação. Música Música Prontinho, agora que eu já passei, né, em todo o comprimento do fio, eu não passei aqui muito próximo da raiz, né, eu passo mais ou menos daqui pra baixo, eu vou deixar aí por pelo menos duas horinhas, vou ver se fica umas duas horinhas, pra depois eu lavar o cabelo, né, com a linha da Salon Line também, e volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Música Prontinho, cabelo escovado e pranchado, e olha só o resultado, gente, de como ele fica depois da omectação. E eu gosto muito de fazer a omectação, porque além dele suprir, né, essa necessidade dos fios aí em termos de nutrição, né, ele também facilita muito na hora de escovar, e principalmente na hora de pranchar. Sempre que eu faço omectação, eu consigo pranchar o cabelo bem rápido e ele fica com esse resultado bem macio, sabe? Bem brilhoso. Olha só como é que dá o cabelo. E eu aproveitei pra usar também outros produtinhos da Salon Line na hora da lavagem, eu usei essa linha aqui, ó, a Meu Liso Restauração Intensa. Esse aqui é o condicionador e esse aqui é o shampoo. Eu recebi essa linha aqui na caixinha do Migs, né, do mês passado, de março, e é uma linha que ela combate sete danos extremos, tem redução de 95% da queda, promete muito mais hidratação e restauração no primeiro uso. É um produto vegano e sem parabéns e também sem sal, que é importante pra quem faz progressiva, né? E como protetor térmico, eu uso esse aqui também da linha Meu Liso, que é o muito mais liso, defrisante e selante térmico. Ele tem amido de milho, tá? E proteína do trigo e aminoácidos na composição. Também é um produto sem sal e eu gosto muito de usar ele, porque além de proteger contra o calor, né, ele também ajuda no alinhamento dos fios, né, facilita na hora de você escovar e pranchar. E também tem ação antifreeze, né, que a gente gosta muito. Mas, então, é isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar as próximas publicações. E não deixem de me seguir lá no Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo, arroba daianecomon, é daianecomé, tá? Que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo e até o próximo vídeo.